Olá queridos amigos do canal Receitas do Noca, sejam todos muito bem-vindos novamente. E se você ainda não é um inscrito do canal, está perdendo tempo. Vem para o Novo você também, se inscreva. Seguinte pessoal, muita gente está me pedindo para fazer uma receita original de sabão em barra de coco e alguns até para vender. E eu vou passar a melhor receita de sabão de coco original para vocês que dá inclusive para ganhar um dinheirinho. Ok pessoal, para isso nós vamos estar usando duas barrinhas de 200 gramas cada uma de sabão em pedra glicerinado da marca IP. Também um detergente líquido da marca IP de coco, 200 ml da marca IP de coco. Sabão em pedra de coco, detergente de coco, 5 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de vinagre de álcool, 2 colheres de sopa de sal e 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Ok? Bom, vou começar o processo todo aqui ralando as duas barras de sabão. E assim pessoal, não quero que vocês percam muito tempo, que o vídeo seja muito longo. E aí eu vou pular essa parte, beleza? Então queridos amigos e amigas, eu ralei o sabão e vou colocar em 2 litros de água. Ela já está quase fervendo, está começando a levantar fervura. Então eu já vou colocando os dois sabões ralados na água. E também vou colocar o vinagre de álcool. E gente, é assim. Por enquanto, eu não vou colocar mais nada. Eu vou só ficar mexendo para dissolver. Aí eu volto com vocês assim que tiver tudo dissolvidinho, ok? Isso deve levar 3 minutinhos no máximo. Bem pessoal, foram 4 minutinhos. Olha, derreteu tudo. Esse pedacinho que está aqui é pedacinho que gruda na colher de silicone. Mas olha, derreteu tudinho, tá? Olha, fica parecendo um leite. Nesse ponto aqui, gente, eu vou colocar o detergente. Vou colocar o sal. O açúcar. O vinagre, que eu já coloquei, desculpem, eu vou colocar o bicarbonato. Pessoal, agora eu vou mexer por mais 5 minutos no fogo baixo e vou levar para colocar nas formas. Bem amigos, o nosso sabão acabou de sair do fogo. E agora eu vou colocar aqui na assadeira que eu forrei com o plástico. Olha a consistência desse sabão, pessoal. Olha que maravilha, que coisa linda. Olha isso aqui, ó. Muito sabão vai dar. Digo para vocês, podem fazer para vender que dá resultado, viu? Gente, agora é esperar 3 olhinhas e dar para fazer o primeiro corte. Ok? Até daqui a pouco. Bem, senhoras e senhores, 3 horas após, foi assim que ficou o nosso sabão de coco. E eu vou desenformar junto com vocês. Ok? Claro, essa, gente, é a primeira secagem. Ela é o ideal para o corte. Não pode ficar muito duro para o corte, ok? É o ideal para o corte. Então, o que acontece? Vocês irão... Espera aí, vamos desenformar primeiro. Pesado, hein? Ah, tem uns 3 quilos aqui, sei lá. Pesado. Coisa mais linda. Meu Deus do céu. Gente do céu. Parece até um manjar. Manjar dos deuses. Olha. Olha, olha isso. Olha, 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 gente. Olha. Uia! Como diz a minha punhada, olha. Uia! Gente do céu. Que sabão lindo, pessoal. Deixa eu tirar aqui da... Da tábua aqui, ó. Deixar ele em cima da mesa. Então, pessoal, é isso aqui, ó. Vamos aí fazer o primeiro corte. E depois, vocês vão deixar ele secar por mais de 48 horas. Aí vocês podem embalar com um plástico filme, ok? Mas não é ainda o momento de usar. Só depois de 48 horas é que ele vai estar no ponto para ser usado. Por enquanto, tá no ponto para corte. Vamos ver quantos pedaços vai dar. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Não, 20, 21, 22, 23, 24. Sabia que ia dar 24. É isso aí, pessoal. Ó. De duas pedras de sabão de coco. Nós fizemos 24 pedras de sabão de coco. Original, puro, maravilhoso e sensacional. Agora eu pergunto. Gente, eu gastei 1,50 de cada sabão. Então, foram 3 reais. Mais 1 real do detergente líquido. São 4 reais. E eu gastei 4. Sérgio, se vocês forem vender a 2 reais, cada um desse, porque é o preço e vale. Muita gente vai querer comprar, porque é um excelente produto. Se a gente tem quantos? Eu falei 24. 24. 48 reais. Ou se você não for fazer para vender e for para usar, você acaba de economizar 48. 48, 38, 38, 48, 48, 48 reais de economia. 44 reais de economia. Ou 48 reais de lucro. Então, minha gente, está aqui o produto. Sensacional. Desejo a vocês todo o sucesso do mundo. Muito obrigado pela audiência. E não deixem de compartilhar. Ajudem o canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência. E até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. E até amanhã no próximo vídeo.